E hoje, no feriado da Sexta-feira Santa, foi dia de vacinação nos postos de saúde e também no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco. A partir de agora, idosos com 67 anos já podem tomar a dose. Quatro pontos de apoio e 37 unidades básicas de saúde funcionaram nesta sexta-feira, para vacinação das 8 da manhã às 4 da tarde. O dia foi também de início das doses para o grupo dos 67 anos, o que aumentou a movimentação das unidades de vacinação. No drive-thru do Parque Augusto Franco, as filas de veículos tomaram conta da região. Mas para receber as doses, nem demorou tanto. O que se via mesmo era a alegria diante da imunização. Com vacinação, que bom, graças a Deus. Um dia muito esperado, né? Estamos precisando mesmo da vacina. Muito feliz, espero em Deus que a campanha continue com seriedade, entendeu? Para beneficiar nossos outros irmãos que estão todos na expectativa. Nesta do Ponto Novo, o atendimento começou às 8, mas às 7 já estava aberta para a organização. Tem todo um preparo antes de começar a vacinação. Nós abrimos às 7, mas começamos a vacinação às 8. Esse foi o plano de geramento da Secretaria, aproveitar o feriado e esses dias estáveis para fazer essa vacinação e ampliar o quantitativo de pacientes vacinados. Começamos hoje, dia 2, a vacinação de 67 anos. Amanhã, sábado e no próximo domingo, dia 3 e 4, estaremos vacinando 66 anos. Quem chegou cedo para receber a primeira ou a segunda dose saiu contente. Mais que vacina, o imunizante também significa um alívio. Eu gosto muito de sair, dançar, então eu estava esperando o que acontecesse logo. Agora, a dona Maria Helena vai sair de casa com mais tranquilidade, com o uso da máscara e o álcool em gel. E sair de casa agora do jeito que eu estou aqui, com álcool em gel, com máscara. Tão cedo no mundo, eu não tiro minha máscara.